Pessoal, eu sou o Bagazo e hoje a gente vai jogar Dragon Quest Adventure of Die A Hero's Bond, o novo jogo de Dragon Quest, que é um anime que aqui no Brasil ficou conhecido como As Aventuras de Fly. Passava lá nos anos 90, naquela época onde a TV aberta começou a investir em anime, e os caras compravam tipo uns 8 episódios diferentes, passavam um por semana, e na primeira semana passava o episódio 1, na segunda semana passava o episódio 4, na terceira semana passava o episódio 7, e a gente ficava perdidão, mas assistia do mesmo jeito. Quem viveu essa época sabe, quem não viveu, você nunca vai saber o que que é isso, cara. Deixa like, e hoje a gente tá experimentando postar esse mesmo vídeo nos dois canais, o canal principal é no mobile, pra eu testar um negócio. Você fica tranquilo pra assistir aonde você quiser, beleza? Vamos começar aqui então, infelizmente o jogo não está em português, só tem inglês. Então vamos de inglês mesmo, o que a gente tá querendo mesmo é conhecer esse jogo que já pode ser baixado aí nos celulares e tablets de vocês, beleza? Será que tem filminho? Tem filminho. Não assistiu o filminho, cara. Pô! Ó o maluco do mal ali, véi. Que que é isso? Maravilha! No Japão ele era conhecido como Dai, né? E aqui no Brasil ele era conhecido como Fly, por alguma razão naqueles anos 90 escabrosos. Olha que bonito. Olha os amigos dele, véi. Meu Deus, quando era pequeno eu via isso aí, véi. Só que eu nunca entendi a história porque eles nunca passavam na ordem certa esse episódio. Coisa que vocês nunca vão vivenciar. Tá. Muito bom trabalho. Dai, você tem muitas surpresas. O progresso que você fez desde que a gente começou ontem... Caraca, o cara, em um dia já tá incrível. Talvez uma recompensa seria interessante pra mim pra mostrar as minhas técnicas ultimates. Mestre, você não quer dizer... Caraca, o cara tá treinando há um dia e aí o mestre dele falou... Tá muito bem, agora como premiação eu vou te mostrar a minha técnica suprema e desceu a ripa no maluco, cara. Isso foi incrível. Como é que ele consegue tanto poder de um pedaço de pau? Você acha que eu posso masterizar uma habilidade como essa em breve? Ah, calma aí, Dai. Uma técnica dessa não pode ser adquirida na noite pro dia. Primeiro, você precisa aprender a usar o poder da terra, dividir os mares e cortar os céus. Ah tá, só isso. Depois que você puder cortar todas as coisas, aí um avanço trash vai ser seu. Eita, velho. Começou, então. Depois vocês precisam ir no YouTube por abertura dos animes dos anos 90 ou então pela abertura do anime do Fly. Porque vocês vão ver, né? Que era Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Quem lembra disso tá velho, velho. Quem não lembra, infelizmente, bons tempos. Vamos lá, vamos apertar aqui. Ah tá, então beleza. Vamos com o contorno. Os personagens vão atacar automaticamente quando o inimigo tá próximo. Então o que a gente vai fazer pra esse treinamento especial? Ele vai indo. É como se fosse então esses jogos de run, né? De você correr e atacar os inimigos. Acertamos 3 de 4. Vamos ver como é que a gente vai evoluindo nesse jogo. Então aqui embaixo a gente tem o nosso HP do Dai. E temos alguns golpes extras que ele vai poder dar. Então Earth Slash aqui, ó. Isso. Aperta os inimigos aí. Boa. Ó, o nosso mestre tá tentando mostrar como se faz. Eita! Aí tá de sacanagem. Como é que o cara me botou um dragão desse tamanho aí pra gente poder enfrentar no nosso primeiro dia de treinamento, velho? Dragão? Ele virou um dragão? Ah, deve ser o nosso mestre. Ok, então dá um Earth Slash nele. O que é isso? Aperte e segure para usar a guarda contra os ataques. Ah, moleque. Então beleza. Então a gente tem que estar sempre aqui ligadão. Eita, de novo. Pra trás. Ah, pode crer então. Agora pra frente. É um combate assim, relativamente dinâmico. Isso aqui é o básico do jogo. Agora derrote o chefe, tá? Então tá bom. Vamos de Wave Slash. Então vamos bater nele aqui, porque quando a gente bate nele a gente ataca. Com o dedo pra frente e pra trás a gente desvia. Dá mais um ataque extra. Ah, é bem responsiva a parada, cara. Agora sim. É disso que eu tô falando. Tava pensando que o jogo ia ser só um runner qualquer. Mas não. A gente tem um espaço aqui pra poder mexer. Trabalhar aqui. Foge do ataque. Volta, ataca. E a vitória é nossa. Boa. Gostei do combate. Achei legal. É por isso que a gente tem que continuar jogando e vendo pra ver até onde vai isso daí. Pra poder entender o que tá acontecendo. Senão você desiste logo no começo. É hora de aquilo que você me ensinou. Wave Slash! Ele cortou fogos? Ai. Muito bem, Dai. Essa energia, esse poder. Eu já senti isso antes. Caraca, que bicho é esse, velho? Então o Lorde das Trevas retornou. Olá de novo, Hadlar. Lorde das Trevas? Surpreso de me ver depois de tanto tempo. Havan, o herói. Você, aquele que acabou com as minhas ambições e tomou a minha vida. Agora eu lembro. Havan, o herói. O lendário guerreiro. Ele derrotou o Hadlar para que a paz pudesse reinar. O nome dele era Havan. É verdade, mestre? Foi há muito tempo atrás. Agora, não. Eu vou lutar também. Sai do caminho dele, otário. Então, esses são os seus estudantes. Eu vou ficar muito feliz em eliminar todos eles depois que eu colocá-los para tomar banho no seu sangue. Esse poder, ele ficou bem mais forte quando a gente enfrentou ele. Mas como? Perguntando como que eu consegui tanta força. Você não vai gostar do que você vai ouvir. Você ainda está segurando na sua presunção antiga de que eu sou o Dark Lorde. O que você quer dizer com isso? Vamos dizer que eu não poderia ter voltado sem ajuda. Não com esse tanto de poder. Isso significa que tem mais alguém ainda mais forte lá fora do que o Dark Lorde? O nome dele é Vjarn. O rei das trevas. Meu Deus, ele não é só o Lorde das trevas. Ele é o rei das trevas. Eu sou o seu comandante do mal. O líder do seu exaltado exército. Mestre, não. Você sabe que você não pode vencer? Por favor, deixe-me lutar. Caclang. Que isso? Hã? 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 Caclang? Essa magia faz com que o seu corpo vira um negócio de aço sólido que pode resistir a qualquer ataque. Mas eu não posso me mover. Vocês devem estar a salvo agora. Vejam como eu luto a minha luta final. Meu Deus, vamos controlar ele então, velho. O nosso mestre que estava lá no seu segundo dia já vai enfrentar logo o radar, o comandante das trevas. Então vamos para cima dele. Meu Deus, estamos arrancando seis de dano. Isso é que é um herói de qualidade, né? Marca de magia aqui. Espera aí. Bota, batalha. Sai! Air Slash. Tá. Ataques especiais ou habilidades usadas quando chance está mostrado vai acabar com o movimento inimigo. Vamos lá. Não dá para usar o Flame Slash? Ah, deu para usar. Dá no de fogo aí. Continua batendo, meu filho. Continua batendo. Agora temos aqui meio que um super hiper ataque, hein? Avance Thresh. Véi, olha lá. Avance Thresh. Avance Thresh. Olha lá. Deixou o maluco no break aí, ó. Vai para cima dele. Isso. Já pula. Mestre, você não precisa fazer isso. Mas pelo visto da história, ia falar. Era a luta final dele. Ele está estragado. Na magia? Tolo. Você usou toda a sua magia já. É. Eu tenho o suficiente sobrando para isso. Ao invés da magia, ela acaba com a energia da vida do usuário em uma explosão. O quê? Você não... Você não... Pop, Dai, eu deixo o resto com vocês. Caraca, a gente está estragadaço aqui de metal. Pare. Eu não vou deixar você... Megante. Aí, vocês ficam reclamando que o Kuririn morre toda vez? O chefe do Dai já morreu aqui de cara, véi. Ele já falou, meu trabalho aqui está feito. Hashtag peidei e saí. Agora vocês que salvem o mundo aí, seus estudantes de meia tigela. Dá o seu jeito aí. Mestre, ele deu a sua vida para nos proteger. Mestre. O silêncio da morte. Ih, o radar está vivo. Você é mais fraco do que eu penso, Havan. Você jogou sua vida fora no Megante e ainda não conseguiu me matar. Mas antes de ir, eu ainda tenho que acabar com esses estudantes. Não tema. A gente ainda está na proteção da magia do Havan. O meu frizz é uma tempestade de fogo do inferno. As chamas não vão acabar até que vocês são cinzas. Vocês vão estarem queimados e crocantes no momento que o Kaklang do Havan acabe. Mestre, ele nos salvou. Ele morreu para que a gente possa sobreviver. Se a gente morrer aqui, então o sacrifício dele vai ser por nada. A vida que eu tenho é um presente do Mestre Havan. Caraca, o cara está dramático aqui, véi. Ha! O que é isso? O garoto está tentando quebrar a magia do Kaklang por conta própria? Meu filho, estou tentando e não já consegui, ó. Olha lá. Sou boladíssimo, ó. Eita. A marca na testa dele? Não pode ser. A marca do dragão? Eu vou fazer você pagar pelo que você fez com o Havan. Eu não perdoarei você. Oh! Beleza. Começou a sinistra a parada, né? Então vamos lá. Fly, fly, fly. Carapaz que o inimigo destrói. Um pouco de mago e muito de hero. Olha lá. Vamos para cima dele. Nossa senhora, o cara voltou com o life cheio, véi. Meu Deus, o cara vai dar um kabum. Hum, tomamos. Ativar o boss break, vai parar o seu oponente de atacar e ele fica meio escabroso ali. Vai para cima dele e vai... Ataca com tudo que você tem, amigo. Talvez é melhor a gente segurar o primeiro golpe para quando aparecer chance ali. Eu vou ficar dando o segundo golpe só, galera. Lá vai, ó. Uou! Essa era a última técnica do Havan. A técnica suprema da espada. Morre! Se prepare. O quê? Havan. Havan. Flash! E assim, o Dark Commander foi para a vala. Garoto insolente, eu vou lembrar de você e da desgraça que você causou a mim. Eu não vou descansar até que você morra, dai. Meu Deus, o cara recriou um rancor aí, né? Vem, matou nosso mestre e saiu bolado como se tivesse tudo bem. Vamos ver agora qual é a do jogo, né, velho? Se ele vai ficar nesses quadrinhos e batalhazinhas ou se a gente vai conseguir fazer mais alguma coisa com ele. Ah, cara. Então agora a gente pode escolher meio que o tipo do nosso herói. Pode ser menino ou menina. Ok. Aí a gente pode customizar o nosso personagem. A gente é isso aqui, velho. Temos ali alguns equipamentos. E aí agora a gente está vendo algumas coisas do menu do game. Então, Treasure Hunts, a gente vai procurar o nosso equipamento caçando tesouro. Vamos ver o que a gente vai achar nisso daqui. É um jogo com microtransações, né? Então, provavelmente você vai conseguir comprar coisa com dinheiro real. E algumas coisas ganhadas no próprio jogo. Então, sempre tome esse cuidado. Olha como eles abrem o tesouro, que legal. Bacana essa animaçãozinha, né? Imagino que seja só a primeira. Achamos, então, um treco de quatro estrelas aí. Uma lança de elétrica, né? De raio. Eventualmente pode ser um bom jogo para se divertirem aí. Me fala o que vocês acharam. Esse foi o jogo das aventuras de Dai, que aqui no Brasil foi conhecido como Fly. Obrigado. Valeu. E tchau.